Música É motivo de muita honra ter você junto com a gente aqui na Coluna Drone Muito obrigado moçada por essa parceria que vocês tem junto conosco Vocês que acompanham nossos vídeos, muito obrigado Tá chegando agora no canal da Coluna Drone? Aproveita e se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês Tenho certeza absoluta que você vai curtir aqui a Coluna Porque afinal de contas a gente tem aqui um conteúdo bastante interessante Pra você que tá começando o mundo dos drones Ou então pra você que já é intermediário Quer saber um pouco mais sobre o mundo encantado dos quadricópteros Moçada, no vídeo de hoje Vocês estão vendo aqui, já comecei as imagens aí direto Desse voo que eu captei, tá? Eu não estou fazendo esse voo, tá? Eu captei esse voo usando meu óculos Meu óculos é FPV E a história é mais ou menos o seguinte Toda segunda-feira, inclusive deixa o meu convite, tá? Toda segunda-feira, a partir de umas 6 da tarde A gente se reúne aí nesse local aí Que é a Praça Charles Miller Que fica aqui em São Paulo Mais ou menos aí na zona oeste de São Paulo Que fica no estádio aí É a Praça Charles Miller Aqui na frente aí do estádio do Pacaembu O famoso Paca Então, toda semana a gente tem aí um encontro de droneiros Caras que voam asa Os meninos aí que tem aí Carrinhos de controle remoto É muito legal, pessoal Vale a pena Você que está vindo aqui em São Paulo Vem aqui um dia Passe aqui uma segunda-feira com a gente É muito bacana Traga sua família, pessoal É muito legal A gente vê muita família aqui Porque é um ambiente muito gostoso Seguro, tá certo? Eu convido todos vocês E o que está acontecendo é o seguinte Eu fiz alguns voos E depois, quando eu terminei de fazer meus voos Eu estava indo embora Eu entrei no carro E liguei o rádio para fazer um ajustezinho Quando eu vi essas imagens aí Eu fiquei Assim, muito Muito contente com as imagens, né? Porque é o seguinte, pessoal Esse drone aí É o Novice 3 Da Itin É um sistema Completo de voo Para você voar FPV Tá certo? E o que eu achei bacana, pessoal É a qualidade E a suavidade das imagens Me parece Eu não posso estar até enganado Mas parece que As imagens são gravadas Numa No FPS Um frame Maior do que eu estou acostumado Com meus drones aqui Então você vê assim Que ele tem uma fluidez muito maior E isso Ao vivo ali É muito mais ainda Perceptível Dá muito mais percepção Eu não sei Quem é que estava voando Inclusive se você Que estava voando Essa máquina aí Nesse dia Se apresente Que eu quero dar aí Os parabéns Pelo seu voo Que eu gostei bastante Tá certo? E aí eu captei Essas imagens Acabei gravando Esse rapaz aí Quando eu comecei a gravar Já estava mais de dois minutos Fiquei impressionado Pelo tempo de voo Da máquina Do drone E também Pela fluidez Das imagens Vocês estão vendo aí Às vezes tem um pouquinho De chuvisco Normal Que afinal de contas Tem várias pessoas voando Ali ao mesmo tempo Mas eu achei Muito interessante Eu acho que A quantidade aí De quadros Gerados Nessa 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 maquininha aí E aí eu fui pesquisar Eu vi aí Novice 3 Aí eu fui pesquisar E achei Na Banggood Esse drone aqui Que eu vou mostrar Já já Pra vocês Pessoal Olha Realmente Eu fiquei encantado Com a qualidade Do voo E também Das imagens aí Que ele proporciona Aí o que acontece Eu achei tão bacana Que eu quero compartilhar Hoje aqui com vocês Tá bom? Vou mostrar agora Explicar algumas coisas Bem legais Que é muito bacana Pra você que quer começar A fazer voos em FPV E ainda tá um pouco Ainda Tem aquelas dúvidas Normais De qual equipamento De qual Se um determinado Rádio funciona Com um determinado drone Vocês verão Já já Que isso aí Não acontece Nesse caso aí Do Novice 3 Tá bom? Então Vamos entrar lá No site da Banggood E vamos conferir Informações Desse drone Tão bacana Dá uma olhada Entrando aqui no site Da Banggood Nós vamos ver aqui E eu vou explicar Pra vocês O porquê Que eu achei Esse sistema Muito bacana E ideal Pra você Que quer começar Efetivamente Entrar no mundo Drones racers Nesse caso Tudo bem É um toothpick Mas funciona Da mesma forma Porque é o seguinte Pessoal Uma das perguntas Que eu mais recebo Aqui É querendo saber Se um determinado Drone racer O pessoal ainda Tem essa insegurança E é normal Extremamente normal Essa insegurança De saber Se de repente Ele comprando Um rádio X Funciona com O drone Y Ou então Se o Óculos FPV X Funciona com O drone Y Então pessoal Como eu recebo Bastante isso aqui Nesse caso aqui Especificamente Do Novice 3 Da ITIN Você não Tem essa preocupação Você não vai ter Nada de preocupação Por que? Porque é literalmente Você vai abrir Sua caixa E você vai Você vai colocar Sua bateria Em cima do seu drone E você vai Voar Tá certo? Você não precisa Sequer Bindar Né? O rádio Com o seu drone Não vai precisar Tá certo? Aqui no rádio No óculos Você vai simplesmente Apertar esse botãozinho Aqui do lado esquerdo De scan Né? Pra poder Sintonizar a frequência Aqui do seu drone E acabou É simplesmente Sair voando Se divertindo Igual esse menino Que tava voando Aí Que me deixou Bastante impressionado O que eu achei Bacana pessoal Também É que é o seguinte Esse rádio Que vocês estão vendo É ER8 Ele funciona Com o protocolo D8 Que é o mesmo Protocolo Da FR Sky Ou seja Se você tem Você compra esse kit aqui Comprou esse kit aqui Você pode utilizar Por exemplo Mais pra frente Você pode comprar Outros drones Inclusive mini drones Aqui tem um monte Aqui no canal Pra vocês verem Mini drones Que usam Rádios FR Sky Você usa Esse rádio aqui Nos seus drones D8 Pessoal Muito bacana Isso Porque você economiza Uma grana Bem interessante Aí Quando você tá Começando No mundo dos drones Bom Vocês podem olhar Aqui O preço Hoje Na data de hoje Que eu tô vendo Aqui Arredondando Tá em torno De R$ 1.300 Aí vocês falam Assim Nossa Mas R$ 1.300 É muito dinheiro Se você parar Pra pensar Não é tanto dinheiro Assim Por quê? Se você vai começar Se você vai entrar Vai fazer Sua primeira compra De seu drone FPV Por exemplo Então você queira Mais opções De drones FPV Esse sisteminha aqui Vai te ajudar Porque Que é o seguinte Se você observar Aqui Esse óculos Aqui Esse aqui É um EV800 Nós temos review Desse óculos Aqui na coluna Drone E você Com esse óculos Aqui pessoal Você vai pagar Em torno Se você comprar Somente o óculos Vai pagar em torno De R$ 350 A R$ 380 Vamos arredondar Para R$ 350 Esse rádio aqui É um ER8 Da última vez Que eu vi O preço dele Estava custando Em torno De R$ 550 Mais ou menos Um rádio desse R$ 550 A R$ 650 Preço médio De um rádio Desse aqui Da FR Sky Ou melhor Da E-Teen Ele é brandeado E-Teen Tá bom? Se você fazer Uma conta Básica Você vê Que o valor Do drone Já com as baterias Nesse caso aqui Desse kit Nós temos dois kits Nós temos Ray to Fly Com duas baterias E você tem Um Fly More Combo Um Fly More Com seis baterias Certo? Então são duas opções Aqui que você tem Se você fizer A conta aqui Você vai ver Que o valor De todo o sistema Aqui Vai sair mais barato Vai acabar compensando Para você Mais para frente Porque você Não vai precisar Comprar por exemplo Outro óculos Para você fazer Seus voos Em FPV Tá certo? Lembrando Se você quiser Gravar os seus voos Esse óculos aqui Ele não grava os voos Tá bom? Mas esse drone aqui Ele grava os voos Porque ele tem Um DVR interno Tá pessoal? Então ele grava o voo Com a qualidade Muito melhor Que a gente vai ver Daqui a pouco Muito melhor Do que aquela imagem Que nós estávamos vendo Aqui o do rapaz voando Porque não tem interferências Você vai colocar Um cartão de memória Aqui no seu Nesse drone aqui Tá vendo aqui embaixo Na parte inferior Aqui ó Ele tem uma entradinha Dentro do cartão de memória Você vai poder fazer Ele vai gravar direto No seu drone Evitando as interferências Vamos dar uma olhadinha Aqui ó Tem uns videozinhos aqui E olha só que legal pessoal Se vocês observarem Mais aqui embaixo Tem aqui as informações Dele Essa versão Rade to Fly Com duas baterias Tattoo Pessoal Pra quem não sabe A bateria Tattoo Elas são baterias Vamos dizer assim Profissionais Tá certo? Então são baterias Muito boas De ótima qualidade Os meninos aí Que fazem voos Em racer Profissional Gostam muito Dessa bateria Ou seja Porque é uma bateria Muito boa E aqui tem Umas imagens dele Aqui ó Tá vendo Esse Esse aqui O VTX O transmissor De vídeo Dele Já vem Com um DVR Embutido Ou seja Você vai poder Gravar Em 1280 Por 720p Ou seja Em imagens HD Direto Na placa Aqui Ou seja Você vai ter que gravar Direto aí No seu cartão De memória Evitando aí Aquela cheadeira Dos VTX normais Tá bom? Lembrando que Esse VTX aqui Ele opera De 250 até 400 miliwatts Ou seja É muito boa Lembra Aqui ó Também ó Você tem aqui Uma placa Controladora F4 Bem rápida Bem bacana Suporta 2A4S Tá vendo? Aqui é o que eu tava Falando pra vocês Tá vendo? Enquanto você tem aqui Muito ruído Muito chuvisco No caso aqui Não No caso desse No VTX3 Isso não acontece Porque já grava direto No cartão de memória Tá certo? Que ele já tá Onboard Tá certo? Aqui tá As imagens do rádio Ah Lembrando que ele opera OpenTX Ou seja O mesmo OpenTX que você tem Num FR Sky QX7 Por exemplo Você tem nesse rádio aqui Que é um código aberto Não é? E ele é compatível Com D8 Um rádio De 8 canais Muito bacaninha Tá pessoal? Então Eu assim Aqui Aqui você tem Como angular No chão Não é em voo Você consegue Fazer a mudança De angulação Aqui do seu Da câmera Isso ajuda bastante E aqui são as imagens Aqui do Do que vem Em cada um Dos kits Vem nessa bolsinha Aqui Que coisa linda De Deus Eu gostei De verdade Pessoal Então ó Fica aqui Essa dica Pra vocês Tá bom Eu lembro Você que o link Desse drone Aqui Do Desse Desse kit Aqui Está aqui Na descrição Pode entrar Aqui é um link Oficial Aqui da coluna Drone E com certeza Você vai se divertir Bastante Com essa Com esse Novice 3 E ficar tão encantado Igual Eu fiquei Quando eu vi As imagens Quando eu liguei O meu rádio O meu óculos E vi o dronezinho Voando Vocês viram Que interessante Pessoal Olha Realmente Vale a pena Você estar Considerando A aquisição Desse sistema Completo Pronto Prontíssimo Pra você voar Com seu drone Pra você começar A fazer seus voos Em FPV E com certeza Aí você vai Poder economizar Até uma graninha Afinal de contas Você vai poder Estar com rádio Já pra usar Com outros drones E óculos Também Pra você usar Com uma infinidade De outros drones Em voos E FPV Então se você tinha Uma desculpa Porque Ah eu não sei Qual que eu vou Comprar Não sei qual que eu vou Qual drone Bacana Ou então Qual é a opção Que vai me dar Com esse rádio Vai funcionar Com esse óculos Acabou a sua dúvida Tá aí Tá aí Mais uma opção Pra você Aqui na coluna Drone E fica aqui Mais uma vez Meus parabéns Pelo produto Desse rapaz Que infelizmente Eu não sei Quem é que estava Voando no dia Porque assim Que ele pousou Eu acabei Recebendo uma ligação Aí fui atender A ligação O rapaz Quando eu fui olhar O rapaz Já não estava Mais no local Ele já tinha saído Então Se você está Assistindo esse vídeo Parabéns Um equipamento Muito bacana E um voo Bem legal Gostei muito Da sua máquina Bem bacaninha Tá certo Lembro você Mais uma vez O link está Aqui na descrição Aproveita Pra você Conferir Esse drone Adquirir Através do nosso link Pra ajudar A coluna drone E também Se você está Interessado Em comprar Um DJI Novo ou usado Ou fazer manutenção Em DJI Também Ou então FIMI Por exemplo Drone livre Na descrição Desse vídeo Aqui Tem um link Pra você Tem mais informações Pra você Falar lá Com a drone livre E com certeza Fazer um bom negócio Ou então fazer A manutenção Do seu equipamento Tá certo Não esqueça De avisar Que você veio Através da coluna drone Pessoal Isso é muito importante Beleza Então Então é isso pessoal Queria deixar Esse recadinho Aqui pra vocês E mostrar pra vocês Esse voozinho Que eu fiquei Muito contente Muito feliz De ter visto Esse dronezinho Lá no Pacaembu E eu convido E eu convido mais uma vez Toda segunda-feira À noite Nós estamos lá No Pacaembu Vai ser um prazer Encontrar todos vocês Convide a sua família A sua família também E os seus amigos Curte drones Gosta do assunto Então se inscreva Aqui na coluna drone Toda semana Toda semana tem vídeo novo Aqui pra vocês Se vê claro No próximo vídeo Tchau 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 Tchau